Que país é esse? Portugal Oi, pra você que não nos conhece, eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho das nossas férias aqui em Portugal Sim, hoje a gente não está na Suíça Uma tona, hein? Caso você achasse que a gente estivesse na Suíça, não estão Bom, com essa praia aqui, né? Não dá pra dizer que a gente está na Suíça mesmo, né? Porque eu não conheço praia na Suíça, pelo menos praia sim ou mais não E se você é novo nesse canal, está passando pela primeira vez e ainda não nos conhece Nós moramos numa cidade lá em Zurique Não em Zurique não, na verdade É, porque Zurique também é um estado e uma cidade Ou seja, Zurique é uma cidade lá na Suíça, porém a gente está de férias aqui em Portugal Então a gente gostaria muito que você fizesse parte da família Luba Que é muito simples, basta se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Que você já vai estar fazendo parte automaticamente Essa praia que nós estamos se chama Praia do Moledo Acho que é Praia de Moledo, amor De Moledo Eu acho que é, não lembro Se eu estiver errado, você se corrige nos comentários Essa praia é uma das que tem divisa com a Espanha Então a Espanha fica bem ali pertinho Ou seja, daquele outro lado lá já é a Espanha Ou seja, é uma das primeiras aqui começando Portugal A gente queria justamente começar aqui bem no começo, na verdade No mercado começo Olha gente, que louco esse negócio Eles colocam isso daqui por causa do vento Porque aqui parece que tem muito vento nessa praia Então eles colocam tipo, como se fosse um murinho Só que trouxeram de casa Ontem à noite quando nós chegamos, estava um pouco friozinho Estava até a maioria das pessoas usando o lobo e o casaco Parecia até inverno Nós já ficamos preocupados Será que amanhã vai estar sol, vai estar calor Agora a curiosidade do momento Será que a água é gelada ou não é? Será que tem gente que gosta de água gelada Vai entrar? Se for gelada eu não entro não Não, mãe O máximo que ele bota é só o dedinho e sair correndo Já chega aquela água do Rio de Janeiro lá Que tá louco, já parecia inverno, meu No meio do verão É meu gatinho, não entra água gelada Não, vamos lá ver se essa água realmente está quente Porque já falaram assim Que Portugal é um dos primeiros países que tem água quente assim Quando chega o verão Europeu, país europeu Então, né, vamos ver Dizem que talvez é um pouquinho mais longe 600km daqui a água fica quase que o ano inteiro Boa, quase Quase Que não quer dizer nada E aí, já vamos lá ver Agora? Ué, vamos descer aqui, ó A gente pode ir até lá Aproveitar que aqui tem as pedras Melhor do que a areia Tá caminhando Ou vai lá, amor Eu te espero aqui, que tal? Daí você me liga e me diz Se ela tá gelada ou não Amor Eu acho que na maré alta Tá chegando aqui, ó, né Tá tudo molhando Vamos deixar o calçado aqui Pra não molhar Vai lá, Magali Deixa a bolsa aí Porque se cair pelo menos não molha a bolsa É gelada É gelada? Ah não, fala sério Eu não vou entrar Gelada? Gelada Lembrando que a gente tá no verão europeu, hein Nossa senhora É pior do que o Rio de Janeiro Pior do que o Rio de Janeiro Não entro, não entro Mas é porque hoje tá ventando E tá 25 graus agora, eu acho 26 Não dá aquele calor, calor Mas mesmo assim Jesus Cristo Acho que a gente vai curtir bastante o sol daqui Eu vou curtir bastante a areia Como é que é o nome disso, amor? Eu tô tentando lembrar Você que come isso aí, né? Olha aí, gente A paella que nós comemos ontem tinha isso aí Tem muito desses negócios Deixa eu mostrar aqui pra você Ai, que água gelada Ai, Jesus Cristo Deus, Deus, Deus Cristo Olha aqui o quanto, olha Nossa, tem por todo canto Tem desses maiorzinhos aqui Eu também Estão colados, ó Estão todos vivos, gente Quem souber o nome Deixa aí nos comentários Porque a gente, né? Como vocês estão vendo Estamos chabidões Agora eu percebi Por que não tem muita gente na água Caracas, a maioria tá na praia Curtindo solzinho Eles só entram Se molham e saem Ah, essa água aqui nessas pocinhas Tá quentinha Olha, ficou uns peixes presos aqui, cara Os peixinhos, mini peixinhos Será que essa tá quentinha? Não, só não Não entra Tem meu primeiro banheiro em Portugal Inaugurado com sucesso Muito sucesso Acabei de ir nesse banheiro aqui, ó Limpíssimo Tudo maravilhoso E o resto não quer pra vocês saber Não, não sei o que eu não Fica do ladinho da praia Vamos olhar Motorhome lá Outro aqui Mais três lá no fundo Cara, é muito motorhome Pra todo canto que você olha É um bom sinal, né? Tá sendo bastante aceito Porque se não tivesse Eu já ficar meio preocupado E vamos aos preços Achamos uma imobiliária aqui, ó Olha essa daqui, ó 350 francos E aí 350 euros por mês E aí Não, que tudo é franco na Suíça, né? Aqui é euro 350 euros por mês 55 metros quadrados Um apartamentinho aqui nessa região Vamos ver aqui Oloco, o apartamento aqui é 350 por mês 78 metros quadrados E tem direito a piscina e quadro de esporte Também tá barato E aqui temos um apartamentinho pra vender De 55 metros quadrados Por 85 mil euros Tá um preço legal pra ser na Europa Moraria fácil por aqui ou não? Moraria fácil, fácil Ainda não se eu vou pra praia Só dou uma dica Ande olhando pro chão Porque tem muita bosta de cachorro Isso é verdade Eu não sei se é os turistas Quem é Não tô julgando Só ande porque eu quase fiz em umas duas já Sério mesmo Acho que os cachorros fazem a necessidade deles aí E eles não juntam, sabe? Então você tem que ficar andando meio que assim, ó Na verdade quem tem que juntar é quem? É o Dó Né? Não o cachorro A bateria tá fraca E como a gente não é guia e sim turista perdido Já estamos perdidos numa mini cidade, ó Vamos atravessar aqui pra sair do outro lado Senão a gente tem que dar maior o volcão Quase que deu uma videocassetada, né garota? É, só foi correndo já pra ter imagem da minha queda Isso se chama aventura Família Luba Já deu fome Tô me sentindo no Brasil aqui Lá nos familiares da Magali Onde eu andei no trilho do trem Olha Passa o trem Ali no fundo foi a estação do trem Olha que louco, gente Só a gente mesmo fazer essas coisas, né, meu amor? Passa que tá vindo o trem Pegou o comboio Não é trem, amor É comboio por aqui Já estamos no perrengue aqui fazendo pedido E não sabemos o que é muita coisa Já a curiosidade é o que que é bife da vazia Vamos descobrir Porque essa vai ser a minha opção E a opção do Alex vai ser o quê? Francizinha Tem que ser, ou você já provou, né? Eu já provei na Suíça Aqui no Portugal vai ser a primeira vez A gente sempre pede praça diferente Pra um experimentar o do outro Ah, é o trem vindo lá nessa budina Que legal O Luba Home está de um estacionado Depois a gente vai lá nele e deixa vocês E vamos continuar pra ir Mas antes, né, vamos encher a pança Com certeza Vamos aos preços Quanto tá a francesinha? 9 euros E o meu prato também 9 euros E a bebida 1,50 euros cada uma Bem barato Bom, a gente tá comparando com a Suíça Não esqueça disso Claro, se a gente converter o euro para o real Vai dar bastantinha Mas a gente, né, como vem da Suíça A gente acha qualquer país mais barato que a Suíça Com certeza Eu acho que tá gostoso Mas acho que esquecer do sal Principalmente no bife da Magalhã Acho que tá zero sal A gente não tá reclamando, não A gente é sincero Sinceramente Ou eles não colocam justamente para o povo colocar o quanto quiser Acho que já deu, né, Marcinho? Se quiser, coloca mais Oh, que delícia Depois de ter posto um pouquinho de sal em cima O negócio ficou extraordinário É um prato, sim, que eu repetiria Se caso você se perguntou Não sei se você se perguntou Mas eu repetiria, sim Já me falaram no Instagram Que tal lugar e tal lugar Tem comida boa demais E também tem uma francesinha ainda melhor Talvez do que essa Não sei Primeira vez que eu como Então eu não posso dizer muita coisa A gente gastou 24 euros 24 euros é tipo Um prato de comida na Suíça Junto com a bebida Para uma pessoa E aqui a gente comeu Duas pessoas Ou seja, dois pratos de comida E também quatro bebidas Que muitas vezes na Suíça A gente só pega o prato E vai comendo no barrom Para, sei lá, não pedir a bebida local Porque, né, comer no local custa mais Então Isso na Suíça Uma pessoa comeria Porque a gente comeu Duas Com quatro bebidas ainda Ou seja, tô gostando de Portugal Porque tá sendo barato Muita gente nos falava Alex, vai pra Portugal Que você vai comer muito bem e barato Bom é o tipo BBB Bom, barato e gostoso Não, então não é BBB É bom, é BBG Bom, barato e gostoso Mas agora a gente vai lá Tomar um banho de praia Banho de praia Mas agora a gente vai lá Tomar um banho de sol E depois é assim que volta com vocês E aí, já pegou a minha sunga? Vamos lá tomar um banho de praia Ou banho de sol Como é que se fala? No seu caso vai ser mais só pegar um sol, né? Porque banho vai ter nenhum dos dois É, nessa água fria eu não entro não Eu só vou pegar um sol Só dou no baú mesmo, quentinho A gente não tava com frio ali no restaurante? Nossa, a gente tava sentado ali Porque onde não tá pegando sol O vento tá gelado Eu tô gelada Tipo, tá um ventinho frio Deixa que eu te esquento Hum I heard about you long before we met You're winsome and you're young At least that's what they said Underneath your glitter and your gold You can't deny the fact that you are growing old You have a thousand eyes That never fall asleep Someday I will A gente foi na praia Vai tomar um banho de sol Ou alguma coisa do gênero Mas na verdade foi um banho de areia Meu Deus do céu, cara Era muito vento Você não conseguia ficar deitado na areia E sem contar que na hora do banho aqui A gente sofreu O chão assim É esse que vocês estão vendo Meu, ele ficou assim um monte Parece até que a gente trouxe a meia praia junto Fora o que foi ralo abaixo Isso é o que restou ali Vai entupir ali o cano? Será? Não, não vai Pra você que tá achando que o vento aqui é brincadeira Olha A gente deixa assim Se não, não tem como aguentar não Ainda bem que tem vento, né amor? Se não tivesse vento, o calor que seria? Nossa, estaria um calor muito, muito grande Na verdade nós estávamos sentindo frio Porque o vento estava tanto Que tá bem o Alex repindo E ai, tomou frio Por isso que agora nós entendemos Que tem toda razão Usar aquela proteção lateral Porque senão não dá pra você ficar A areia vem e ela bate Ela dá aquelas pinicadinhas Quase dói Mas é Tão por razão Na verdade a gente fugiu da praia, né amor? Tão fugido Tão fugindo Porque vamos pra uma outra que tem menos vento Tentar, né? Tentar Por ser o primeiro lugar aqui da região de Portugal Que estivemos Foi da hora Curti muito Agora vamos partir pra uns 15, 20 quilômetros adiante Vamos ver como é que é pra lá Esperamos não ter tanto vento Praticamente fiquei com frio Bronze zero Não entendo isso como reclamação Por favor, gente É vlog A gente conta a nossa experiência Como é e como a deixa de ser Hoje que o tubarão branco Banca Hoje que o tubarão branco Tava doido pra eu pegar um bronze Não conseguiu Sem querer encontramos um mercadão aqui Que se chama Bom Dia Tá escrito lá pelo menos Não sei se chama isso Mas em cima E em cima tá escrito Continente Bora lá ver se a gente encontra alguma coisa E aí, Mora? Gostou do mercado? Nossa, um mercado muito bom Completo Grandão Me senti no mercado do Brasil Que tal um dia a gente fazer um vídeo No supermercado português Pra ver como é Eu acho que vai rolar Vai ser legal Vamos fazer uma hora dessa Acredite se quiser Entrando no mercado pra comprar o quê? Leite E cadê o leite? Cadê o leite? Cadê o leite? Procurem o leite E olha que Toda hora que a gente rodava no mercado Mora Leite Porque ele que é o mais Que gosta de tomar café só com leite Vou o leite Nada Amor, o leite Chegamos aqui Cadê o leite? Meu Deus do céu Tá de brincadeira comigo Não compramos Compramos tudo isso daqui Que você tá vendo Carne Tudo isso daqui de carne 4 euros Muito barato Compramos esse negócio aqui Que faz tipo marisco do mar Só que um pouquinho de tudo Pra fazer tipo Um risoto Ou tipo uma paella Eu não sei fazer paella Então vou fazer alguma coisa relacionada Ao risoto É o mesmo arroz É o mesmo arroz praticamente Compramos banana Açúcar Compramos feijão Aqui Isso daqui lembra quem? Brasil Brasil E também lembra o Matias Ah é que ele comprou em latas Ele come purão Nós vamos fazer uma hora dessa Juntos com essa carninha Talvez amanhã Não sei Tem banana Tem tomate Tem coentro Que não é salsinha Se você pensou que era salsinha Você tá enganado É coentro Tem gelatina Quem O Alex Eu falei que ia comprar Pra comer no café da manhã Ele Como assim comer no café da manhã Eu falei Sim gelatina Nos hotéis da vida Que a gente tem que fingir Que tá no hotel De férias E tem sempre gelatina Então Quem aí come gelatina No café da manhã Comenta aí Que pra mim isso é legal Bom Gelatina pra gente É tipo Na minha região Pelo menos Vou falar da minha região Lá em casa A gente come gelatina Como sobremesa Final de domingo E tal Depois do almoço Aquela coisa Mas normalmente Nos hotéis Eles botam lá Gelatina Que legal Ou não Eu tô doida Não sei Comenta aí Se você costuma Comer gelatina No café da manhã Veremos Comentário A gente sabe Nos comentários Tem especialista pra tudo Tem pra todo lado Comprei também O meu salaminho Que eu adoro Vou provar Quero ver se é gostoso O Magali comprou até acetona Quanto que é acetona Aqui né Garcina Foi 1,99 Ou 99 centavos Por quê? Na Suíça Só tem o removedor de esmalte Sem acetona E eu gosto da acetona Porque em algumas coisas A gente acaba tirando mancha Em casa a gente já tirou mancha Várias vezes Principalmente de tinta de cabelo E a acetona Maravilhosa É porque quem pinta o cabelo da Magali Sou eu né Da última vez foi eu É Mas a última vez você retocou Não Eu pintei todinho Sim Mas foi o retoque Do que eu tinha pintado Ele não quer admitir Que eu pintei Aí tá bom A próxima Bom gente Tá aí 17 euros Tudo isso A gente acha um bom preço Eu não sei Quem for da região Aqui Poderia falar pra gente Quanto o povo ganha Por aqui Mas que tal Quem for aqui Da região de Portugal Bom Antes de eu falar Qualquer coisa aqui Por favor Comenta aqui embaixo Se você for da região Se você conhece a região Quanto que mais ou menos As pessoas ganham aqui Por essa região Se é por hora Se é por mês Lá na Suíça é por hora E também por mês Eu acredito Tô chutando hein Que as pessoas ganhem aqui Entre 6 a 10 euros por hora Eu não sei se eu tô certo Não sei se eu tô errado Mas como eu vi ali Os apartamentos alugando Por 350 euros Que é numa região aqui Meio que Sei lá Turística Berde praia Então eu acredito que Chutando por esse lado Seja mais ou menos isso Se tô certo ou não Existe comentário Que vocês me corrigirem Olhando toda essa comida Que me deu fome Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo Aqui na Itália Bom, esse foi o vídeo Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do nosso primeiro vídeo Aqui em Portugal Primeiro mesmo Porque o que vocês viram lá O último vídeo Foi só Tipo Um minuto em Portugal Então se você gostou E tá passando pela primeira vez Aqui Não esquece o comentário Não esquece o like E principalmente Se inscrever nesse botãozinho Vermelho aqui Porque é o único modo Que tem de você fazer parte Da família Luba Parte da família mais morta De fome Desse YouTube E a gente se vê No próximo Tchau Tchau